Se hoje um filme pode ser armazenado na forma de um arquivo digital, no passado ele só podia existir na forma de rolos contendo uma grande quantidade de fotogramas, conforme a figura. Para causar a impressão de continuidade, esses fotogramas eram projetados um por um a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo. Se a cada 30 milímetros de fita de um filme existe um único fotograma em uma animação de 3 minutos, a fita terá o comprimento aproximado de quanto? Em metros. Viu seus vídeos aí? Passei ano passado, parabéns Sousa. Tá fazendo o que lá, mano? Aliás, pessoal, tem um grupo lá do WhatsApp só do pessoal da ITEC, hein, mano? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mano. Peraí. Tem um vídeo lá, tem um... Tem um grupo lá do pessoal da... Pessoal da ITEC, mano. O pessoal que já tá estudando lá, o pessoal que já passou, um monte de gente já passou lá. Tem um pessoal aqui. Né? Deixar o grupo aqui. Pra quem quiser aqui, ó. Eu não sei se dá pra... Não sei se dá pra fazer um esquema aqui do QR Code, né, meu? Canal do Cablan aqui, o QR Code. Deixar o QR Code aqui, ó. Tá vendo? O que é que faz aqui, né? Não, é. Deixar quieto, não dá, não. No YouTube dá pra colocar, ó. Vou colocar aí no YouTube pra vocês aí, ó. Vou colocar aqui no YouTube, aqui, ó. No TikTok não dá pra colocar, não. Vou colocar aqui, ó. Quem quiser lá, ó. Vai lá no... Vai lá no YouTube lá, no chat. Lá vai tá lá. Ih, cara. O dele, mano. Minha voz aqui, mano. Seu louco. Ó o link aí, ó. Dá pra... Dá pra fixar isso aí, mano? Não dá pra fixar, não, né? Mas, enfim, esse é o link do... Do... Do grupo lá no WhatsApp. Agora, no TikTok, como é que a gente pode compartilhar isso aí, mano? Deixa eu ver aqui. Dá pra copiar comentário? Eu posso pôr no comentário, né? De repente mesmo. Não sei se aceita comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu não consigo nem... Eu não consigo entrar no meu próprio TikTok pra fazer isso aí, né? Bom, enfim. Deixa eu quieto. Tá no... Tá no... Ô, Cairão. Demorou. Depois a gente troca as ideias lá. Colocar uns materiais lá. Uns PDF lá. Então, é isso, né? 30 milímetros de fita é um fotograma, né? E nós temos 24 fotogramas por segundo. Tá? Então, em 3 minutos de duração, nós teremos, então, 3 minutos... Equivalem a 3 vezes 60 segundos. Isso aí é exatamente 180 segundos. Chegamos lá nos 180 segundos, tá? Só que cada segundo eu preciso de 24, mano. Então, é vezes, tá? Eu fiz aí dividido, mas é vezes. Vai dar quanto ali, mano? Tem que fazer essa conta aí, mano. Tem que fazer essa conta aí, mano. Tem que fazer essa conta aqui, mano. Dá pra fazer de cabeça, não? 2 vezes 180 dá 360, né? 3 em 60... 3 mil e 600. E 4 vezes aqui dá 720. 3 mil e 600. Com mais 720 dá... Ah, eu tenho que fazer essa conta aí, mano. É foda, né? 4 vezes 8, 32, vai... 4 e 5. 2 vezes 0 dá 16, vai 1, né? 2, 3... 0, 2... 11, vai 1... 4.120 aí, mano. Então, deu 4.120 fotogramas aí, mano. Tá? 4.120, cada fotograma tem 30 milímetros. Tá? Então, cuidado na hora de interpretar a questão aí, viu, mano? Porque aconteceu o que aconteceu comigo, né? Interpretei errado ali, ó. 24 fotogramas por segundo. Então, deu quanto? Ih, cara, esqueci o valor da conta. É 4 mil, né? 4... Acho que é 4 mil, né? 120, né? É isso? Enfim, acho que é isso aí. 4.120 aí, de vezes o comprimento do fotograma. Agora sim, ó. Fotograma aqui. Vezes 10 a menos 3. Só que pra não confundir, eu vou colocar... Dividido por mil mesmo, né? Transformando aqui metros, ó. E aí, a resposta. Fez isso aqui. O resto já é a resposta, já. É 320? Ih, caramba. Fiz errado. 320, então, peraí. Cadê a borracha aqui, pô? Cadê? 320. Obrigado aí, mano, que eu tô moscando aqui já, mano. 320. Valeu aí. Dúvida real. Tirei 35. Foi bem pra caramba, hein, Souza. Tirou... Foi bem pra caramba, hein, mano. 35 de 40, mano. Caramba. Foi bem demais, hein, mano. Desenvolvimento... 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 Ixi, perdi um monte de comentário aqui, mano. Me perdi na coisa aqui. Então, nem se fala fácil até curso. Ixi, muito comentário. Me perdi aí na conversa aí. Mas é isso aí, mano. Foi bem pra caramba. Acertou 35 de 40, porra. Bom, o que que eu tava fazendo aqui? Até esqueci aqui, né? Agora eu vou fazer a conta aqui, né? Vou fazer a conta aqui. Três vezes isso aqui vai dar... Ó, três vezes 4 mil dá 12 mil, né? Ah, tem que fazer esse monte de conta. Puta, eu dei fazer conta, velho. Mano, muito chato fazer conta, velho. Tô bem. Então, vai dar isso aí, né, mano? Divide por 100 aí, ó. Anda duas casas aí, 129. Tá. Fiz o rascunho ali só pra... Então, dê 129,60 aí. Já dividindo por 100, já. Então, o mais próximo disso daí é 130, né? Se você tem preguiça de fazer conta, como eu, faça de tudo pra fazer bem rápido e... E correta, né? Senão... É vez alguma coisa, hein? Letra C. Muito bom, hein? Questãozinha aí. Mais alguma aí, gente? Beijo.